MÚSICA É daqui a melhor MÚSICA MÚSICA É o Chiqui MÚSICA E agora eu venciamos! Aplausos O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Que belezinha! Que belezinha! Agora passaremos o nosso menino Maricito! Que belezinha! Agora passaremos o nosso menino Maricito! Aplausos 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 E com vocês, Rafael Ramota! 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 E com vocês, Rafael Ramota!